Ei gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao BG de Casa em Casa. Na Semana das Mulheres, hoje a gente traz à tona um tema muito importante. A invisibilidade das mulheres com deficiência. Uma questão que precisa ser desmodificada porque elas têm muito a oferecer. E é o que nós vamos mostrar no programa que começa agora. Historicamente, pessoas com deficiência sempre foram colocadas na margem de uma sociedade pouco inclusiva. E quando são mulheres, essas barreiras aumentam e não são só as físicas. E quando são mulheres, deficientes e trans? Quem vai responder a essa pergunta é uma das nossas convidadas de hoje. A Leandrinha Duarte. Que é ativista, trans, cadeirante, escritora e influencer. E a nossa outra convidada é a psicóloga Vitória Bernardes. Cadeirante, feminista e conselheira nacional de saúde. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Em momentos tão difíceis e tão delicados que o país vive. Debatos como esse, sem dúvida nenhuma, agregam e somam muito. Tanto nas nossas pautas, quantas pautas feministas no geral. Muito obrigada pelo convite. Também agradeço o convite, muito bom estar aqui. Me sentir essas questões e essas aproximações também possíveis na pandemia, né? Então, uma gaúcha aqui infiltrada entre as mineiras. Então, é muito bom trocar essa ideia e, de fato, demarcar a existência e resistência dos nossos corpos, como bem disse a Leandrinha. E é uma honra pra gente abrir essa janela pra receber vocês. Ô, Vitória, eu queria que você começasse explicando pra gente como que se diferencia uma pessoa com deficiência. Deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento, né? Da ordem física, sensorial, no sentido auditivo e visual, cognitivo, né? Intelectual, e também de pessoas que têm transtornos mentais e que, em decorrência desses transtornos, acabam vivenciando barreiras pro exercício da sua cidadania, né? E outras questões também psicossociais. Enfim, isso é conceitualmente. E o que quer dizer? Que pessoas com essas condições, com esses impedimentos, em relação, ao se relacionarem com o seu meio, tá? Elas acabam tendo impedimentos, né? Elas acabam sendo impedidas de exercer a sua cidadania. E por que que é importante dizer isso? Porque deficiência não é uma condição individual. Não é eu, por exemplo, tenho tetraplegia. Isso não me torna uma pessoa com deficiência. O que me torna uma pessoa com deficiência é o fato de eu ter essa condição, da ordem física, e quando eu vou me relacionar com o meu meio, quando eu vou pegar um ônibus, quando eu vou ocupar, vou dar uma palestra e esse auditório não é acessível, né? Que eu não posso subir no palco. Isso, né, é o que torna a deficiência. Quando eu não vejo pessoas com o meu corpo ocupando os espaços de poder, então isso é deficiência. É essa relação de um corpo com impedimento, quando se relaciona com o seu meio, que é pouco sensível à variedade e à diversidade humana, né? Ô, Leandrinho, por que que você acha que as mulheres com deficiência têm essa invisibilidade? O que que provoca isso? O que que tá por trás disso? Primeiro, a gente vive numa estrutura onde mulheres com e sem deficiência já são invisibilizadas, né? E aí, tem que pegar uma longa escala, a gente dá ideia aí, na base da pirâmide, mulheres negras, mulheres perversas, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres travestis, enfim. Medem numa estrutura que silencia as nossas vozes pelo simples fato e de estarmos sentadas em cima de uma direita roda, né? Essa estrutura também, a pacifista, até quem não sabe, é pacifismo, é todo um preconceito voltado a órgãos com deficiência, uma violência estrutural, assim como racismo, assim como ilusoria, muito embutido nas nossas cabeças, né? Então, quando a gente, naturalmente, a gente já cresce com aquele pensamento que a pessoa com deficiência é um coitadinho, é um vitorioso, por simplesmente existir, a aba, e por ser mulher, esse celular ainda dobra, entende? Esse celular de utilidade, esse celular de infantilidade, de anulação, por exemplo, das minhas faltas, né? Voltado para a sexualidade de gênero, esse celular de anulação sexual também, por ser uma mulher, ele é ainda dobrado, né? Então, acho que precisa-se haver muita discussão em torno disso, para que a gente naturalize, e é tão estranho a gente falar isso, né? Mas naturalize a presença de mulheres com deficiência. Estamos presentes, assim, literalmente. Então, você vai ver mulheres com deficiência no seu trabalho, na sua rua, numa empresa, enfim. Então, ele precisa naturalizar a presença das mulheres. Vocês duas são super ativistas e representam muitas mulheres. Eu queria que vocês contassem para a gente aqui qual é o trabalho que vocês realizam junto à sociedade para essa inclusão, eu digo até pluralidade, né? Porque, na verdade, somos muitas, né? Somos várias. Na verdade, eu me tornei uma mulher com deficiência aos 16 anos de idade, em decorrência de uma bala perdida, né? Ou, como eu falo, uma bala-chave. E isso despertou muitas reflexões e me convidou, eu comecei no ativismo, assim, na militância, a partir dessa perspectiva de controle, da necessidade de um controle de armas e munições aqui no país, tá? E depois, eu me reconheci uma mulher com deficiência depois de muito tempo de lesão, depois de muito tempo, né? De perceber, de problematizar por que que, de um dia para a noite, literalmente, começaram a me tratar diferente, né? Então, esse processo de construção me levou, primeiro, para a questão de segurança pública, depois, para a questão de entender a deficiência, né? Como construção social. Porque esse gênero é construção social, raça é construção social, deficiência também é construção social. E agora, atualmente, eu estou me dedicando muito para a pauta da saúde, né? Ainda mais dentro de um país que a gente tem um sistema único de saúde, que é a política mais inclusiva que existe, que é referência mundial de acesso universal, de acesso com equidade, enfim. Então, atualmente, eu estou trazendo muito a pauta, principalmente, neste lugar que eu estou ocupando, né? Do Conselho Nacional de Saúde, para pautar a questão da perspectiva das mulheres com deficiência e garantia, de fato, da efetividade, né? Da equidade para as mulheres com deficiência na área da saúde. E nisso, também, eu participo, né? Eu integro o coletivo feminista Alain Keller, também integro a União Brasileira de Mulheres. E aí, a gente vai fazendo as disputas de narrativa e trazendo os nossos corpos aí para o jogo, né? Porque é isso. Eu tenho 25 anos, né? Sou uma jovenzinha, ainda aqui ando, e me tornei um gigante muito cedo, né? Eu tenho 9 anos aí, carreira fazendo acontecer em relação a corpos com deficiência. Eu nasci com uma síndrome rara que acerta o desenvolvimento dos ossos, chamada síndrome de Klaarssen ou artoripose, uma deficiência congênica, ravíssima. E, desde então, meu corpo, assim, eu nasci. Ele passa a incomodar, justamente por não corresponder a essa normatividade de corpos sem deficiência. Eu passei a minha adolescência e a minha instância... Passei a minha instância, primeiramente, dentro de hospitais, protegidos por uma redoma de adultos que sabiam o que o meu corpo significava. E, quando eu vou para a minha adolescência, eu lido com as crianças da minha idade. Isso foi um choque, porque era um corpo e chamada muita atenção. Era um corpo e, ausada muita estranheza, muita das vezes medo. e, aí, eu percebi que eu estava num mundo feito para leões mesmo, sabe? Onde, se o seu corpo foge da normatividade, se o seu corpo foge da curva, você, sem dúvida nenhuma, você vai ser apontado, você vai ser julgado. Então, nesse limbo de adolescência e instância, eu passei a esconder o meu corpo, a ver que tinha roupas largas, anulando praticamente a minha existência, falando pouco, porque eu tinha vergonha da minha voz, o brinho dos meus braços, porque eu tinha vergonha dos meus braços, das minhas mãos. E, como eu digo, em todas, por onde eu passo, por onde eu tenho feito palestras, descobri a minha sexualidade, foi virar a chave para me reconhecer enquanto uma mulher com deficiência. através de descobrir a minha sexualidade, eu pude olhar para o meu corpo e falar, mano, está tudo bem ser esse corpo torto, está tudo bem ser esse corpo deficiente, está tudo bem. E aí, quando eu assumo esse corpo com deficiência, eu falo, beleza, agora eu estou pronta e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, eu vou para a internet, nacionalmente, me tornei conhecida por compartilhar as minhas experiências sexuais na internet. Eu escrevo pontos eróticos e isso acabou me conectando a mulheres do país todo. Eu sou comunicadora, sou ativista, sou holonista da Nica Ninja, sou ciúdo de um projeto voltado para pessoas com deficiência, conhecido como Valeria PCT, sou graduanda em teologia, pesquisadora em filosofia. Então, e ocupar esses espaços para revolucionar esses espaços são quase a minha meta de vida, sabe? A gente precisa entender que a gente merece outro lugar de discussão e a gente merece ocupar lugares de poder, de voz e de sala. Esse papo está ótimo, vai render muito ainda, mas eu vou ter que chamar o intervalo. E para encerrar esse primeiro bloco, eu vou deixar vocês com a história da Adriana, que foi diagnosticada com autismo aos 46 anos de idade. Eu sou uma mulher casada de 48 anos, tenho um filho de 8 anos, que em 2015 foi diagnosticada autista. Quatro anos depois, depois de muita pesquisa, de dúvidas, de péssimos encontros com profissionais desatualizados, eu também recebi o meu diagnóstico. Durante muitos anos, imaginou-se que o autismo era muito mais comum em meninos. Existia, e ainda existe em muitos lugares, o mito do quatro por um, de que existiriam quatro meninos para uma menina autista. Na verdade, as meninas e mulheres autistas só eram e são diagnosticadas geralmente quando apresentam maior necessidade de suporte, quando estão no grau 2 ou grau 3 do espectro. Isso significa que os protocolos que hoje são utilizados para diagnosticar o autismo, eles foram feitos baseados em pesquisas só em meninos e não em meninas. Por favor, não ignorem a existência das mulheres autistas. Ajude-nos para que possamos ter uma vida mais plena. Obrigada. Na Semana Internacional das Mulheres, a gente faz hoje um programa especial sobre a invisibilidade das mulheres com deficiência. E eu tenho aqui comigo duas mulheres notáveis, que são a Leandrinha Duarte e a Vitória Bernardes. gente, por que que as pessoas com deficiência, pelo menos no Brasil, são vistas como um fardo? Eu posso falar isso ou eu estou sendo muito forte na palavra? Eu acho provador, eu acho massa. Eu também gosto, porque eu acho que é bom dar nome às coisas, porque é o que a gente é informada o tempo todo, neste lugar de fardo, de peso, de estorbo, e acho que é importante até falar sobre a primeira pergunta, por que será que invisibilizam as mulheres com deficiência? O nosso maior crime, que eu brinco, enquanto mulheres com deficiência, é precisar de cuidado também, e não apenas cuidado. Eu duvido aqui quem está nos acompanhando que seja mulher que já não tenha cuidado de alguma criança, que não tenha cuidado de uma pessoa do meio. Exatamente. E nesse sistema capitalista que se estrutura no nosso trabalho, e que é muito estratégico e que não reconheça, porque a gente coloca, inclusive para as mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência, esse lugar da missão, esse lugar quase de uma santidade, porque é assim, esse jogo perverso. Eu digo que tu é santa, porque assim, eu lavo as minhas mãos, eu não busco garantia de políticas públicas, eu não garanto. remuneração, porque no fim do mês todo mundo tem que pagar seus boletos, não é mesmo? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre esse sistema, porque quem está se beneficiando desse sistema? Capacitista, machista, racista? eu acho que um pouco eleitora coloca também, a gente tem que entender também que é quase hereditada essa ideia do capacitismo, né? Porque as pessoas não fazem noção, não fazem ideia do quanto elas são capacitistas, porque isso foi tão naturalizado, né? Invisibilizar formas com deficiência, invisibilizar mulheres, odiar LGBTs, é tão natural, a violência é tão sutil, eu costumo falar que a minha família ela foi capacitista por muito tempo, uma vez, e não se esperava eu fosse me tornar a Leandrinha do Arte que eu sou hoje, né? A expectativa da minha família era simplesmente saber se eu ia conseguir ficar sentada sozinha, sabe? Então, não foi dito a mim que eu podia ir muito longe, não foi dito a mim que eu podia pensar e ser o ser revolucionário que eu sou hoje, sabe? E essa ideia que deficiência, que me generalizaram o formato de deficiência e colocaram à margem, a minha família assumiu isso por muito tempo. Eu, quando eu me integro ao movimento de deficiência e começo a fazer esse ativismo, eu levo o ativismo para dentro da minha casa, salório, e as pessoas com deficiência já estão junto ao lugar, não estão mais dentro dos nossos quartos, fechadas, em clausulado, sabe? Tipo, isso é... É sistemático, né, Vitória? Eu acho que a gente vai passando de geração em geração uma informação e ainda pré-apositismo e ainda pré-apositismo e a inferioridade dos nossos corpos. E tem uma pessoa muito especial que já enxergou que vocês vão muito além da deficiência e ela criou uma personagem muito legal que é a Tina Descolada. O meu nome é Marta Lencar, eu sou psicóloga e sempre atuei na clínica com pessoas com deficiência. E toda a minha trajetória profissional, eu percebi o quanto ainda a nossa sociedade, ela está... Ela ainda possui muita dificuldade de interagir com as diferenças e principalmente com as deficiências e ainda mais com a mulher com deficiência. Esta é duplamente atingida por isso, né, pelo preconceito, pela discriminação que muitas vezes, né, é a própria exclusão. Em 2012, eu criei a personagem Valentina Descolada, como muitos devem conhecer, que é a Tina Descolada, que é uma boneca cadeirante, é uma agente de inclusão e influenciadora digital. Uma das características e uma das funções mais importantes dessa personagem é trazer temas e discutir e mostrar o quanto que a mulher com deficiência ela precisa, né, como ela precisa de visibilidade, ela precisa de ter espaço, né, de se mostrar, de falar, de mostrar que ela é um ser humano além da sua própria deficiência. A Tina Descolada, eu acho muito interessante porque ela traz de uma forma bem lúdica, né, a coisa da deficiência, mas eu queria ir além, queria que vocês falassem sobre a sexualidade de vocês. É uma pauta bem recorrente para a Leandrinha, queria que você começasse falando isso. Você tem o seu perfil, tem milhões de seguidores e você fala sobre isso. Então, fala pra gente. Vou tentar deixar o tema mais abrangente possível. A gente vive no país e discutir sexualidade é um tabu imenso. Porém, fatores, morais, fundamentos religiosos, onde só é permitido discutir sexualidade na mesa de um bar para homens. Porque a discussão, inclusive, para sexualidade para homens dentro de casa, ela não existe porque já pressupõe que o homem domina toda a estrutura da sexualidade, ele já sabe de tudo, ele não precisa conversar sobre sexualidade com uma parceira ou dentro de casa com as suas filhas, enfim. Então, essa discussão, ela se resume numa mesa que vai voltada só para homens. Uma coisa é que quando eu começo a escrever os meus pontos, quando eu começo a compartilhar as minhas experiências sexuais com o Brasil, com o mundo, as coisas que eu mais ousia era você me dê um ponto em partida para que eu pudesse olhar para o meu corpo. então, eu quando no fim do dia eu recebo um relato imenso de uma mulher que conseguiu fazer sexo com a luz acesa, isso é muito revolucionário. Eu escrevo, eu não escrevo só sensualidade, sexualidade, eu escrevo autoestima, eu escrevo empoderamento, eu escrevo consciência do próprio corpo, e aí acaba que a gente para no limbo que mulheres com deficiência devem ter a sua sexualidade anulada e junto com a sexualidade anulada outras funções determinadas e estipuladas pela sociedade do que é ser mulher. Uma delas é ser mãe, cuidar do marido, ter um marido, se casar, cuidar de uma casa, e aí eu vou chamar Dona Vitória para complementar a minha sala. É isso. Ai, ótimo, né? E até enquanto eu escutava a Leandrinha, me veio muito essa questão, até que tu comentou, a sexualidade de vocês, e reforçando isso, porque não é uma sexualidade única, e para além disso, negar a sexualidade de alguém é negar a sua própria humanidade, e aí é um ponto muito chave, né? E o quanto que a sexualidade de mulheres ainda, infelizmente, está muito ligada à questão de reprodução e não apenas de sexualidade. A ideia é que a mulher não pode ter prazer, né? Exatamente. Ela não pode ter prazer dela e isso é anulado. E isso é uma forma de controle. E aí, enquanto eu escutava também a Leandrinha falando da sua história, falando do seu corpo torto, eu incorporei muito isso, né? Eu tomei como única alternativa de que o meu corpo era um corpo falho, né? Que eu era um corpo quebrado e que pouco tinha de utilidade, né? Mesmo que lá internamente e com o carão aqui, né? A arte do carão, mas por dentro entendendo muito isso. e quando eu tive uma gravidez não planejada, eu tenho uma filha de oito anos, maravilhosa, e quando eu me vi grávida, né? Eu fiquei assim, cara, este corpo que é entendido sempre no lugar de incompleto, de quebrado, deixa eu dizer aqui, tá gerando uma vida, mas aqui, ó, pra cima de boar nunca mais, né? E eu não tô dizendo que é a partir da gestação que é esse virar de chave, né? Até mesmo porque não é só uma questão das mulheres trans, tem muitas mulheres cis que também não engravidam, que, né? Enfim, mas justamente de entender que esta lógica, esse entendimento sobre o teu corpo através do outro não precisa ser quebrado. Eu queria que vocês deixassem uma última mensagem falando como que vocês gostariam de ser vistas, já que a gente começou o programa falando que vocês costumam ser invisíveis. Não sei como eu queria ser vista, não sei te dizer exatamente isso, mas eu queria que as pessoas que nos escutaram hoje, que acompanham o programa, se colocassem na roda, sabe? Porque se tem alguém que é invisibilizado é porque tem alguém que invisibiliza. Eu acho que a gente precisa entender que essa luta é uma luta coletiva e que ela não pode ser só das pessoas com deficiência, sobretudo das mulheres com deficiência. Eu acho que para encerrar, eu acho que eu deixo algumas provocações. Quantas pessoas com deficiência vocês conhecem? Quantas pessoas com deficiência são amigos de vocês? Quantas frequentam a sua casa? Com quantas pessoas com deficiência você já se relacionou? Quantas delas você já beijou? Quantas delas você deixou com que namorassem com seus filhos e filhas? Lembrando sempre que o dever de pessoas sem deficiência é lembrar que a nossa pauta existe, é estar aliada a pauta, é potencializada a pauta, mas em hipótese nenhuma, em momento nenhum, ocupar o corpo com deficiência. Se cada um que nós, você que está me assistindo, conseguir e assumir um pedaço dessa responsabilidade por esse aparramento da pessoa com deficiência e que dessa consciência e a sua voz, mesmo sendo uma pessoa sem deficiência, pode potencializar vidas, potencializar histórias, potencializar arquivas, acho que é essa nossa missão. Leandrinha e Vitória, eu estou encantada com vocês, com o ativismo, a responsabilidade, vocês são mulheres maravilhosas, mulheres notáveis. Espero que todos que nos acompanharam tenham tirado boas lições dessa prosa aqui de hoje. Eu fico por aqui e amanhã tem mais DG de cada um. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti